Fique ligado no futebol! O Botafogo está prestes a oficializar a contratação do meia Matias Segovia do Guarani do Paraguai e camisa 10 do Paraguai no Sul-Americano Sub-20. Tuchel confirma que Anthony Barry está perto de se transferir do Chelsea para o Bayern de Munique. Luke Shaw fechou o novo contrato de 4 anos com o Manchester United e já aceitou todas as condições do acordo. Everton receberá 28 milhões de euros por Moise Kian no final da temporada, já que a Juventus da Itália já acionou a opção de compra. Manchester City e PSG fizeram ofertas iniciais ao Rajduk Split pelo zagueiro croata Luka Voscovich. José Mourinho disse a Roma que quer honrar seu contrato que vai até 2024. Havia rumores de que o técnico português deixaria o clube em meio ao interesse do PSG. Al-Rei Lau oferece pagar a Lionel Messi mais do que Cristiano Ronaldo e se tornar o jogador mais bem pago de todos os tempos. O Benfica prepara-se para fazer uma oferta de 40 milhões de euros pelo capitão turco de 22 anos do Feyenoord, Orucum Kocucho. O Real Madrid está acompanhando a situação de Rich James e Jeremy Freepong para a lateral direita. Tottenham manterá negociações com o Barcelona para tornar permanente a transferência do zagueiro Clement Lenglet de 27 anos. O jogador francês faz questão de continuar a carreira nos esporos. O Milan da Itália ouvirá ofertas pelo atacante belga de Vauquio Riche de 27 anos que chegará na janela de transferência do verão. O clube de Milão está acompanhando de perto a situação do atacante inglês Tame Everham da Roma.